Música Esqueço, me abençoo Um dia vou criar coragem De viver em certa vontade Me derrubou Viva a sonhar Eu quero ser feliz Os pais abraços Beijinhos e abraços Contigo eu faço Porque eu sempre E o coração, coração, coração É amor, amor Desejo e paixão Sonho adultado e apaixonado Criou coragem pra sua parte Música É nóis É nóis Música 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 Música